E aí galera, vou jogar um pouco de Era Truck 2, um volante G27, nunca tinha jogado antes Esse jogo, através desse volante, só joguei através de um joystick e um teclado Vou fazer um test drive com esse caminhão da Scania S730 Vamos ver o que bicho que vai dar O que é 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 que vai dar Vamos pegar essa carga O que é que vai dar 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 O 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 que vai dar